Ele é a intenção maléfica de destruir tudo o que existe no país em função dos seus objetivos pessoais de poder. Bom, é grotesco, mostra que as pessoas que estão encabeçando isso daí são pessoas muito incompetentes. As redes sociais, elas se divertiram até com o powerpoint do procurador, do promotor, que era realmente um powerpoint. Algumas pessoas falaram e era verdade, né? Podia contratar uma professora de escola aí, secundária, ela fazia um powerpointzinho mais apresentável, né? Vai ver que deixaram para eles mesmos fazerem o powerpoint, então ficou aquele negócio ridículo. Bom, aí, o que que acontece? Com toda essa denúncia, comandante supremo, etc e tal, o tamanho da denúncia, né? Ele criou um fato político que ninguém conseguiu contornar e causou uma certa perplexidade que se estende até agora, né? Com maior ou menor grau. Primeiro, ninguém falou isso daí, mas é o óbvio. Com essa denúncia, tanto Lula como PT teriam que ser varridos no cenário político. Porque, se não, né? A denúncia é exagerada demais. Comandante supremo, propinocracia, perpetuação no poder, roubo disso, daquilo, quadrilha, um monte de coisa. Então, se eles não vão levar adiante isso daí, eles exageraram muito na acusação e isso daí terminaria, não vai acontecer, lógico. Uma desmoralização completa. O mais provável, né, tudo indica no sentido de que tanto Lula como pessoa, né? Iria pra cadeia com uma pena pesadíssima, uma condenação pesadíssima. Porque também é meio desmoralizante se acusar a pessoa de tudo que é possível e imaginável, e depois ele pegar dois anos de cadeia e sair livre. Seria bastante estranho tudo isso. E o PT como partido teria que ser extinto, teria que ser colocado completamente na ilegalidade. Porque as acusações contra o PT são igualmente pesadas quanto as feitas contra o Lula. Logicamente, no Brasil nós temos um problema com toda a esquerda. Que é assim, a direita, ela anuncia que ela vai fazer determinada coisa. do jeito dela, né? Por exemplo, isso aqui é um anúncio. É um anúncio de uma brutal perseguição política. Aí a esquerda nacional, que Deus a tenha, ela se reúne lá e fala assim, não, não é tudo isso. Então muita gente apresentou assim a versão que é a seguinte, querem inviabilizar a candidatura do Lula em 2018. Ou seja, se é só isso, Eu, por exemplo, se eu fosse promotor, juiz, conspirador, se eu fosse do PSDB ou do DEM, e eu quisesse inviabilizar a candidatura do Lula, eu atiraria muito mais baixo do que isso daí. Porque na realidade, qualquer processo que ele for pego, por menor que seja, inviabiliza a candidatura dele. Tem a lei da ficha limpa. Então, para que apresentar o Lula como um mafioso, assim, que o Mussolini brasileiro, uma espécie de Mussolini brasileiro, para inviabilizar uma candidatura? Quer dizer, a carga de chumbo é muito maior do que o objetivo, né? Se vocês parem para pensar um minutinho. Se você pegar aí, contas de campanha, uma ilegalidade, qualquer coisinha bem menor, mais fácil, inclusive, de fazer o povo engolir, você inviabiliza a candidatura dele. Isso daqui não é para inviabilizar candidaturas. Isso aqui é para cadeia. Isso aqui é para a destruição moral e física do cidadão. Não é para qualquer coisa. Tudo bem que os promotores que fizeram isso daí são pessoas de pouquíssima envergadura. E o Brasil está em um estado também de crise dessas coisas. Mas a acusação é fortíssima. Ela foi feita com o intuito de ser fortíssima. Claro que todo mundo olhava para Cidalanhol, um filhinho de papai lá do Paraná. Ninguém conseguia levar ele muito a sério, como personagem histórica, que ele estava tentando representar uma personagem histórica. Então, fica aquele ar de chanchada, que é comum no Brasil. Muita coisa que é para ser épica no Brasil acaba sendo uma chanchada. Isso é como aconteceu com os promotores. Mas, tirando de lá da má impressão, que é real, o conteúdo objetivo da coisa, o que eles falaram, não é para inviabilizar a candidatura do Lula. É para acabar com a esquerda brasileira de uma vez por todas. É como o pessoal tem repetido uma frase de um senador do PSTB ou do DEM, não sei, que fala, nós precisamos acabar com essa raça por 30 anos. Está seguindo esse figurino. Acabar com a raça por 30 anos. Tirar a esquerda brasileira do cenário. É isso que foi dito lá. Está confirmando. Por isso foi dado o golpe de Estado. E, infelizmente, em toda a esquerda, há uma dificuldade enorme de aceitar o que está acontecendo. O que realmente está sendo feito. Nós não estamos aqui para mostrar que a nossa análise não é uma improvisação, ou uma coisa que a gente pensou agora no momento que foi apresentado. Nós já havíamos dito isso antes. Veja só, quando aconteceu o golpe no Egito, os golpistas olharam e falaram o seguinte, nós não podemos estabelecer uma ditadura militar nua e crua. Porque aí a União Europeia vai ter que protestar, apesar de apoiar a gente. Os norte-americanos vão ter que protestar, apesar de apoiar a gente, etc. Então, nós precisamos criar uma fachada institucional. Então, nós precisamos chamar eleições. Só que tem um detalhe. Se chamar eleições, e concorresse o El Cisse com um candidato da Irmandade Muçulmana, eu perdia. Vamos que num primeiro momento não perdesse. Mas num momento seguinte, perde. Você só pode sustentar isso daí se você eliminar os adversários, eliminar a competição. Senão volta tudo a estaca zero. O mundo capitalista, o mundo todo, o sistema capitalista de conjunto, ele está numa crise muito grande. ele não se sustenta mais. E os capitalistas têm plena consciência disso. Vocês vejam, por exemplo, um regime muito mais forte do que o regime político brasileiro. Ou do que o regime político egípcio. Muito mais sólido. Que é o francês. Decidiu lançar uma reforma trabalhista e a contestação é quase uma revolução. Essa semana aqui, os políticos, as autoridades francesas, ficaram possessos e muito chocados com o fato de que, na manifestação, a polícia foi lá para dar aquele agrado no pessoal tradicional, jogaram um coquetel molotov em um policial, ele queimou. Queimaram ele lá. No meio da manifestação. Agora está a maior crise, maior tumulto na França. Então, vocês imaginem, num quadro como esse, se a esquerda, se o regime possibilitar o desenvolvimento da esquerda, se a esquerda não vai se desenvolver. Lógico que vai. Se não, se fosse só para dar um golpe agora, em 2018, não precisava de tanta pirotecnia, de tantos acontecimentos aí, tantas acusações, não precisava de toda essa parafernália jurídica, nada disso. É evidente que não se trata disso. Não se trata em 2018. O plano do golpe é anular a força de todos os movimentos operários e populares. E não vamos nos enganar. O PT é o alvo, isso é uma coisa que a esquerda não consegue entender de jeito nenhum, porque o PT é uma poderosa força social. Ele está assentado sobre poderosos movimentos sociais. A esquerda se confunde, nós vamos falar um pouco disso daí, com a seguinte ideia. O PT é mau. O PT não fez a revolução, o PT não fez isso, não fez aquilo, não fez aquele outro. Coisa que nenhuma esquerda também, quando chega a ter algum tipo de autoridade, não faz nada do que eles estão pedindo que o PT faça também. Mas enfim. O PT se comprometeu com a burguesia, como se a maior parte da esquerda também não tivesse se comprometido com a burguesia. Então eles acham que esse tipo de acusação elimina o fato de que o PT é uma força social poderosa. Elimina o fato social, a acusação ideológica ou moral, elimina o fato social, que é muito superior a qualquer tipo de fenômeno ideológico ou moral. Eles não conseguem entender isso daí. No Brasil, para que o bloco golpista, que está solidamente aliado com o imperialismo, governe, é preciso eliminar esse fator da situação política. Essa é a grande crise que existe no Brasil. Quer dizer, não se trata do Lula. Muita gente, inclusive, alguns alucinados, né, tipo o PST, eu falo assim, que o PT caiu vítima de uma revolução. Não sei exatamente onde é que essa revolução aconteceu. Certamente, não foi no Brasil. Mas, isso aí não tem nada a ver. O PT caiu vítima de uma ofensiva da direita. Contra ele. Ele estava totalmente iludido com o regime, despreparado para enfrentar isso daí, caiu vítima dessa ofensiva. Então, quer dizer, não há nada fora do comum aí que pudesse dizer que não se trata de uma ofensiva para tirar o Lula e o PT e o que está por trás, que é, inclusive, mais importante, do cenário político. Essa conclusão, eu acho que ela é uma conclusão fundamental e que se no Brasil, hoje, nós deixamos passar a prisão do Lula, né, sem uma dura resistência, etc e tal, isso compromete todo o futuro do movimento operário, popular, etc. Porque se você consegue colocar o Lula na cadeia, bom, o resto, que não é nada perto do Lula, vai ser anulado com muito mais facilidade. Não há dúvida nenhuma. Quer dizer, o que nós temos nesse momento aqui não é um acaso, não é um acidente, não é uma manobra institucional, o tal que o pessoal tem insistido com a frase golpe parlamentar. Agora, a gente teria que juntar o golpe parlamentar, porque o que está acontecendo com o Lula não é parlamentar, é judicial. então nós podemos dizer que foi um golpe parlamentar, judicial e policial. Porque isso aqui é a continuação do golpe, já não dá para dizer que é um mero golpe dentro do parlamento. O que já era uma coisa idiota, porque as instituições judiciais estavam completamente comprometidas aí com o golpe. segunda questão sobre o questão Lula é o seguinte, o anúncio dos promotores, ele subverteu completamente toda a discussão política que estava sendo feita, desde a votação do impeachment na Câmara e depois no Senado. Direta já, eleições gerais, fora Temer, papapá, tudo isso daí subitamente adquiriu um ar de irrealidade. Você vai fazer eleições gerais quando o principal candidato está sendo indiciado. Que era uma coisa óbvia que ia acontecer, também não sei exatamente qual que era a expectativa. Você vai propagar a ideia de que o regime dominado pelos golpistas vai aceitar eleições antecipadas quando eles estão prendendo o principal líder da oposição a eles. Ficou uma coisa totalmente sem sentido. E para completar a falta de sentido, no dia seguinte ou dois dias depois, acho que foi ontem, o PSDB entrou com um processo pedindo a cassação do Temer. Então, quer dizer, agora, no bloco do Fora Temer está o PSDB também. Uma coisa bonita da política, porque isso aí é uma coisa bonita, é que a política não é para os inexperientes. A gente que a gente não é para os